Por que você acha que o Lula é homofóbico? Eu não acho nada, eu quero que você me convença que ele não é. Esquerda ou de direita? Moço, eu não sou. Então como tu fala com uma placa dessa aqui? Ah, é minha placa, a placa é minha. Ele falou que a cidade de Pelotas, do Rio Grande do Sul, é uma cidade polo-exportadora de veado. Veado é o quê? Não sou eu, moço, eu tô tentando provar que não é ele, não é homofóbico. Moço, você tá bêbado. Foi homofóbico falar que uma cidade é uma polo-exportadora de veado? E... Gente... Quem fala frases racistas, é racista ou não? Sim. Quem fala frases homofóbicas, é homofóbico ou não? Fala galera, estou de volta à Avenida Paulista. Dessa vez eu mantive o valor, só que mudei o desafio. Dessa vez, 40 mil reais pra quem me convencer que Luiz Inácio Lula da Silva não é homofóbico. Eu fiz isso no meio da parada LGBT. Será que alguém, finalmente, sentou do outro lado da bancadinha e me convenceu? Tá, vamos lá então, vamos lá, um de cada vez aí, hein? Vai, deixa aí, deixa aí. Fala galera, eu tô aqui com o... O Wellington. Wellington, Wellington, a gente tá na Avenida Paulista com o seguinte desafio. Piques de 40 mil reais pra quem me convencer que o Luiz Inácio Lula não é homofóbico. Sim. Boa sorte aí, Wellington. Por qual motivo você chegou que ele seria um rapaz homofóbico? Você acha que não é? Não. Por que? Porque você colocou aqui que você vai dar 40 mil. Se você me convencer. Em qual conclusão você chegou que ele é um rapaz homofóbico. Eu quero saber um porquê. Por exemplo, ele deu uma entrevista há alguns anos... Ele deu... Ele deu uma entrevista... Ele falou que a cidade de Pelotas é uma cidade de Paulo exportadora de viados. Você acha que essa frase é homofóbico? E viado é o quê? Viado é o quê? Não sei. Um animal. Acabou. Mas também passa pano. Ah, você acha que viado é um animal? Um animal. Vocês conhecem viado como o quê? Viado! Eu sou o quê? Viado! Vai pagar! Só a tua frase. Viado! Tu tá sendo homofóbico nas tuas palavras. Vai pagar! Você acha que o governo Bolsonaro foi um governo machista? Porra! Calma, não. É comigo, não é? Você acha que o governo Bolsonaro é um governo machista? O quê? Sim ou não? Sim. Sim. Você acha que um dos fatos do governo Bolsonaro ter sido um governo machista foi que ele tinha poucas mulheres em cargos em alto escalão? Putão. Poucos. Os senhores vão ter que romper a polícia aqui atrás de mim. A gente vai precisar mover essa barquinha para... Perdi os 40 mil. Fica com a tua... Quando eu ia dar uma mordida da Vespa negra. Pelo menos na minha cidade, em Belém do Pará, que eu sou paraense, quando o Lu lá, na época que eu estudava bastante, que eu estudava, que eu estava no ensino fundamental, tinha bastante palestra, que ele mandava, né? Ele mandava palestra aonde? Nas escolas, né? Nas escolas falando em relação a travestis, a gay... Isso aí, quando? As leves. Eu tinha 19... Não, 19 não. É de 18 para 19 anos. Você está com? Eu estou com 29. Tá, e aí o Lu lá mandava palestra na sua escola? Isso, mandava palestra. Sabe que constitucionalmente o presidente não pode fazer isso, né? Raramente existem escolas que são federais. Provavelmente você estudou numa escola ou estadual ou municipal. Aí foi ou prefeito ou governador. Sim. Então não foi o Lu lá não, mano. Que tristeza. Você acha que foi quem, então? Ou prefeito ou governador. Você estudou uma escola estadual ou municipal? Ou privada. Municipal. Municipal? Então foi prefeito. Você acha? Acabou? Tá bom. Obrigado por ter participado. Bora lá. 40 mil. É uma grana, hein? Gente, gente, você quer vir? Não, você consegue. Você é convincente. Você tem bons argumentos. Você é capaz. Tô nervosa. Tá, peraí, eu tô arrumada? Mas deixa a minha amiga me arrumar? Não. Fala galera, eu tô aqui com a... Kélvia. Kélvia, nós estamos na Avenida Paulista com o seguinte desafio. Pix de 40 mil reais pra quem me convenceu que o presidente Lula não é homofóbico. Boa sorte. Existe registrado em alguma lei condicional que ele cometeu esse tipo de crime, homofobia, em relação a crime, denúncia, etc? Tem denúncia dele de homofobia. Tem denúncia e tem... Quais tipos de provas que tem em relação a isso? Por exemplo, uma vez ele foi numa cidade do Rio Grande do Sul chamado Pelotas. E ele disse que a cidade de Pelotas é uma cidade polo exportadora de veado. E aí alguns LGBTs de Pelotas não gostaram muito da frase. Você acha que essa frase é uma frase correta ou incorreta? Você acha que é bom pra falar isso? A frase moralmente, usando uma ética de uma pessoa que tem que se manter mais coerente com a civilização, ser mais certinho... Representante. Exato, representante. Usar a palavra veado, ela é errada. Mas, pela lei, ela não é crime. Ele pode. Você acha bacana? Não acho bacana, mas não é crime. O desafio é dizer que o Lula não é homofóbico. Não estou dizendo que estou pedindo a prisão do Lula por homofobia. Isso não. Estou pedindo a prisão dele por outros motivos. Vários outros motivos. Por homofobia não. Você acha que o Lula então não é homofóbico? Ele não é homofóbico. E essa frase dele foi homofóbica ou não? Não foi homofóbica. É homofóbico? Falar que uma cidade é uma polo-expertadora de viado? E... Gente... Você acha que não é homofobia isso? Essa frase moralmente, como eu falei... Moralmente é uma frase homofóbica. Para. Você está passando pano. Você não gosta dessa frase? Se fosse o Bolsonaro falando que você ia gostar? Não. Você acha que essa frase está certa ou está errada? Você acabou de falar que está errada. Ela não... Não, ela não está certa. Está errada ou está certa? Vai lá. Ela não está certa. Pela... Pela... Pelo jeito que ele está dentro da política. Pelo jeito dele. Então se ela não fosse política, ele poderia falar que a cidade é polo-expertadora de viado? Você acha? Eu acho, porque... Assim... Vamos dar um exemplo. É. Eu... Chamo meus amigos de viado. Hum... Você acha que é a mesma coisa? Não pode se dizer assim. Ele foi ou não. Porque tinha que ver o contexto de tudo. Às vezes... Muitas vezes ele é o tipo de político que faz muita piada para poder agregar mais afinidade, etc. Você acha que foi só uma piadinha? É isso. Foi só uma piadinha. Entendi. Ou se foi uma piadinha, ou se foi uma coisa assim... Mas homofóbico ele não é. O que você achou da frase do Lula quando ele foi elogiar uma mulher e ele falou da genitalia dela? Ele disse que ela era... Era uma mulher de grelo duro. Sim. Quando você vai elogiar uma mulher, você fala do órgão genital dela ou das qualidades dela? Ok. Mas primeiramente, eu queria pedir um segundo para que você pesquisasse no Google se essa palavra, grelo duro, em alguma região específica do Brasil, ela é considerada uma coisa diferente do que outras pessoas de outra região podem entender. Pode ser que seja... O fulano falou tal frase, foi elogiar uma mulher e falou que ela é uma mulher de grelo duro. O que você acha dessa frase? Tá difícil isso aí. Eu não acho que você gostou não. Grelo duro... Eu ia analisar mais a situação em relação à proposta do desafio. Porque é para dizer especificamente o que ele quer dizer, o que ele é. Não o que as pessoas acham. Já tirei duas frases que você claramente não concordou com elas. Você não concordaria se eu fosse falar de você ou falasse isso de você. Você ia achar legal? Bom, eu não ia achar legal se você falasse isso de mim. O que você achou do governo do Bolsonaro? Eu achei que o governo do Bolsonaro, ele teve muitas polêmicas sociais, né? Que acabaram... O que é uma polêmica social? Ele quis atingir... Atingir não. Usar o meio cristão evangélico, principalmente, não só 100%, mas sim agregando outras. Você me entende em relação a isso? Entendo, eu estou concordando com você. Obrigada. Só que eu não estou entendendo por que isso é ruim. Por que é ruim você tentar agregar os evangélicos? Porque é uma forma de militância, que eu estou falando da explosão social, que isso... Essas polêmicas sociais que ele trouxe, o governo do Bolsonaro trouxe. O governo do Bolsonaro, ele privilegiou uma ala da sociedade. E no caso, você está dizendo que são os evangélicos. Exatamente. Essa polêmica social que ele trouxe, ele fez uma onda... Exatamente. Trouxe uma onda de marketing, de política, que não só dele, mas sim de pessoas acima dele e debaixo dele. E é tudo um grupo, sabe? Você não acha que o Lula faz a mesma coisa, só que com outros grupos? O Lula... Uma das polêmicas sociais que o governo do Bolsonaro teve foi que uma parcial da sociedade falava que ele era um governo machista. Exato. Você concorda com a afirmação de que o Bolsonaro era um governo machista? Não concordo 100%. Explica. Eu assim, no primeiro turno, primeiramente, descontraindo um pouco assim, né? Tá. Primeiramente, no primeiro turno eu votei no Lula. E no segundo, eu não votei mais. Porque eu não sou, desculpa a palavra, mas baba-ovo de político. Porque eu sei que por trás de tudo, sempre tem um, né? O quê? Um extremo, não precisa ser... eles não são santos. Até porque o presidente em si, ele tem atitudes que são também compostas pelo grupo dele, entendeu? Claro. Não é só o Bolsonaro que faz uma coisa e... É todo mundo ali, ó. Todo mundo, entendeu? E o Lula também traz isso. Em relação à política, ela ser o que ela é desde que existiu a política. A política, ela sempre vai ser assim. Nas redes sociais, e televisões, e jornais, e etc. Ele mostrou ter um lado mais humano do que o Bolsonaro. Polícia, quer fazer duas perguntas? Pode. Qual que é o primeiro artigo da Constituição Brasileira? Eu não sei. Todos são iguais. Exatamente. A gente já li, certo? Pergunta uma coisa. Tu tem algum discernimento político? Um discernimento político, eu sigo mais... Mas você pode assumir aqui pra todo mundo estar ouvindo? É... Eu ia embora, mas eu voltei. Então, na verdade, gente... O meu discernimento... Tá falando com você. Ok, então. Qual é o seu nome? Leonardo. Leonardo, prazer. Meu nome é Kélvia. E... Meu discernimento político, na realidade... Ele é mais pela... É de esquerda ou de direita? Moço, eu não sou. É que nem eu falei pra eles. Então, como que tu coloca uma placa dessa aqui? Ah, é minha placa. A placa é minha. Não sou eu, moço. Eu tô tentando provar que não é ele. Não é homofóbico. Moço, você tá bêbado. É verdade. Kélvia, como é que você vem aqui e coloca uma placa dessa? É verdade. Por que que ela fez isso? Gente, tá certo isso? Olha a preta. É dele? Eu tô tentando provar que ele não é homofóbico. Eu tô com beleza. Por que você acha que o Lula é homofóbico? Eu não acho nada. Eu quero que você me convença que ele não é. Ele quer convenção contrária. Você não tem. Ô gente, calma aí, calma aí, calma aí. Você não tem que me convencer. Tá, gente. A conversa é seu e ele. Eu quero muito resolver isso. Eu confundi. Calma aí. Hoje cada vez aí, galera. Posso que sou eu, então? Pode ser? Não. Rapidinho, gente. Posso terminar rapidinho? Pode. É ele que tá te derrubando. Não, mas eu posso falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa! Uma pessoa homofóbica é uma pessoa que ela tem... Eu não vou saber falar direito da forma mais certinha, direita disso, tá? Mas é uma pessoa que tem um disturbinho na cabeça. Eu não sei dizer o nome. Ela tem isso na cabeça e ela tem esse preconceito com as pessoas. Então não é com base na personalidade. A pessoa, ela sim, é comprovada pela psicologia que ela tem isso. Que eu acho que é homofobia? Posso falar o que eu acho? Ele foi alguma coisa assim? Posso falar o que eu acho? Eu acho que homofóbico é quem comete homofobia. Cometer homofobia é homofóbico. É bem mais simples? Exatamente. Eu citei uma frase do Lula que você disse que é uma frase homofóbica. Você concordou? Certo. Então o Lula falou uma frase homofóbica. Ele é homofóbico ou não? Eu citei a frase. Não. Não é. Se você vier aqui e falar uma frase racista, eu falar que você é racista porque você falou uma frase racista. Eu tô certo ou errado? Se você achar que realmente ela foi racista, achar não. Você realmente, né? Se eu fui racista... Quem fala frases racistas, é racista ou não? Sim. Quem fala frases homofóbicas, é homofóbico ou não? Ele é homofóbico. Uma pessoa homofóbica. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Por favor. Esse cara aqui tá horas tentando calar uma mulher aí. Não te convenceu. Nossa. Não vou não, não vou não. Muito difícil. Eu tô junto com a mulher. Obrigado por ter participado. Foi bom. A Avenida Paulista. Que lugar maravilhoso. A cena dos próximos episódios. Até MC Pipoquinha passou aqui hoje, hein? Ciência. Em algum momento da gravação, você vai deixar eu falar? Você conseguiu. Só pra eu saber. Agora é a sua vez. É. Eu acho muito legal esse cinismo. É, tá bom. Vamos lá. De verdade. Mas a gente continua lá. E a gente vai responder juridicamente isso daqui que você colocou. Você vai lá na... Tchau.